Qual é a galinha que cai no chão e fica doida? A galinha que cai no chão e fica doida? Não sei amigo, não sei. É a galinha que cai e pira. Vem dessa porrota, vem dessa porrota Vem dessa porrota e se for mais pra depois Vem dessa porrota, vem dessa porrota Vem dessa porrota e se for mais pra depois